Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo uma receita, vai ser uma multiplicação de sabão de coco, né, que tá muito caro. Eu vou estar multiplicando ele, potencializando ele a pedido de uma seguidora, a Nancy. Nancy, beijo, abraço, tá? Obrigado aí pelas palavras maravilhosas que você sempre tem por mim, tá? E hoje esse é o pedido da minha seguidora Nancy. Então o que é que eu vou precisar? Aqui na minha panela já tem um litro de água. Aqui eu vou colocar cinco colheres de açúcar, né, pra fazer uma glicerina, cheia assim, ó, sopa uma, dois, três, quatro, cinco. Cinco colheres de açúcar. Aqui eu já tenho dois sabões ralados IP de coco, tá? Mas pode ser da diminuando. Fica a preferência de vocês, tá bom? Aqui ele já tá ralado, vou colocar ele aqui agora. Vou colocar pra derreter diretamente no fogo, fogo baixíssimo, tá? Tirando as coisas aqui. Dá uma mexidinha nele aqui. E vai entrar 500 ml de detergente de coco. Se você não tiver de coco, pode ser aquele clear transparente. Esse aqui é de coco e eu multipliquei. Eu tinha 500 ml e fiz um litro e meio, tá? Já tem ele aí no canal, só que ele tá numa garrafa igual a essa, só que vermelho. Vou mostrar a consistência dele pra vocês. Bem fácil, bem simples de fazer essa multiplicação e fica igual do mercado e mais potencializado. Então, eu vou usar aqui 500 ml. Olha o mel. o melzinho. Não perde nada pro mercado, tá vendo? Com 500 ml, você faz um litro e meio. Então, aqui eu vou precisar de 500 ml. 500 ml. Então, você pode fazer com o do mercado ou multiplicar, porque você ainda fica ali com um litro, né? Colocar aqui. E vou levar ao fogo. Assim que dissolver, eu volto com vocês, tá? Pra tá dando continuidade à receitinha. Tá? Mas essa receitinha aqui é top do top. Tá bom? Rapidinho. Aqui, pessoal. Já tirei do fogo. Ainda tem uns pedacinhos. Mas não tem problema. Agora, eu vou tá entrando com quatro colheres de sabão em pó. De coco. Tá? Uma. Dois. Três. Quatro. Se não tiver sabão de coco, pode colocar o azul, tá? O um ou o outro. Que não vai ficar azul não, tá? Vai ficar branquinho. Pode colocar, sem medo. Aqui vai dar engrossadinha, né? Agora, pra gente misturar aqui, esse sabão em pó que a gente colocou. Aí, ajuda a dissolver os outros pedacinhos que estão aqui. Então, não tem problema, tá? Então, recapitulando aqui a receita. Um litro de água, tá? Da torneira. Cinco colheres de açúcar. Dois sabões de coco ralado. Coloca aqui dentro. E 500 ml de detergente, tá? De coco ou o cliê. Bota no fogo. Baixíssimo. Se você quiser deixar isso ralar, deixar tudo aqui dentro, de um dia pro outro, economiza mais gás, né? Porque aqui é o canal de economia. Dissolveu. Vem pra bancada. Mesmo que tenha uns pedacinhos, não tem problema. Você coloca... 4 colheres de sopa de sabão em pó. Se não tiver de coco, pode colocar o azul. Não tem problema, tá? Mistura. Aqui, bastante. Ai, tá dando pulo. E pra potencializar mais, né? Pra as roupas ficarem bem branquinhas, né? Esse aqui pra uniforme é uma beleza. Eu vou usar... Cadê minhas colheres? Tá aqui. Vou usar 4... 4 colheres de água oxigenada. Tá? Pode ser 30, pode ser 40. Aqui eu vou usar 2. Muito forte. Uma. 2. 2 é bem cheio, quase derramando. Se for de 30, você coloca 4. Mistura. Vai ficar 1. Sabão de coco, clareador. Perfeito. Vamos dar uma misturada aqui nele. E aí. Olha como é que tá. Tem uns pedacinhos ainda, mas não tem problema. Ele quando se fundir, ele vai se juntar. Ou então fazer um joguinho bonito, né? Ficar com os designs bonitos. Gente, eu não tenho mão... Eu acho que eu vou usar a concha. Eu não tenho mão pra colocar assim direto da panela. Vou tentar colocar aqui com vocês. Pera aí. Deixa eu baixar mais aqui a câmera. Vou botar mais pra cá. Deixa eu desocupar aqui. Vou afastar mais lá pra vocês verem. Acho que eu vou usar a concha. E aqui eu tenho a mão furada. Gente, perdão, viu? O telefone deu um... Um TikTok aí. Eu não entendi muito não. Ele tá em modo avião. Então, eu vou começar a colocar com concha, viu? Porque a mão aqui não é muito certa, não. E assim mesmo eu ainda faço sujeira. Então, como eu falei, essa forminha aqui, ela tem... 250 gramas. Esse sabão, ele vai endurecer bem rápido, tá? Então, vamos ver... Quantas barras... Vamos ter aí nisso. Gente, sempre aparece um cabelo. Eu tô com o cabelo preso. Eu não sei de onde sempre vem o cabelo. Meu cabelo tá preso. Até porque eu não consigo fazer nada com o cabelo caindo no olho. Meu marido fala que eu marco o território. Em todo lugar dele, ele encontra cabelo meu. Então, aí, ó. Duas barras de sabão. 24 horas depois, eu vou estar voltando. Tá? Desinformando com vocês. Fazendo o teste da espuma. E dando mais uma dica. O que você pode fazer com esse sabão aqui. Tá? Se não quiser, usar ele em barra. E qualquer receitinha que vocês quiserem que eu faça. Quem não esteja no meu canal. É só deixar aí nos comentários. Que eu faço com todo amor e carinho, tá? Eu amo fazer multiplicações. Adoro. Esse sabão aqui, ele é bom porque... Ele entrou o açúcar. Ele tem a soda, mas a soda dele já foi curada. Que é a soda do... Do sabão do mercado, né? Então, não agride as mãos. E as roupas brancas vão... Ficar... Não tinha perdido não, gente. Tava aqui. Eu que me desesperei. Então, mostrando pra vocês aqui, ó. Olha como já tá ficando duro. Isso aqui eu vou botar um litro e meio de água. E vou ver. Vou deixar aqui no cantinho. Quando eu vim apresentar eles durinho. Aí eu... Aqui. Já tá ficando duro. Tá vendo? Então, eu não sei qual foi o problema que teve no celular. O celular é novo. Então... Deu um Beyblade aqui. Mas depois eu edito tudo junto. Então, tá aqui, ó. Deu um quilo. Dois quilos e meio. Me diga se não é uma grande economia. E aqui... Aumentando aqui, levantando pra vocês. Estão meus queridinhos. Ó eles lá. Dá pra sair no canal. Eu não... O de sal. Esse de sal. Esse aqui de sal. Eu não sei se ele já saiu. Não lembro. O de coco. Olá, pessoal. Então, já tô desenformando aqui já. Alguns pra ouvir de não ficar muito longo. Tá. Aqui o nosso sabão de coco. Olha como tá lindo. Eu fiz ontem. Às três horas da tarde. Hoje já é meio dia. Trinta e trinta e cinco. Né? Vou deixar secar por mais um dia. Lembrando que é um sabão multiplicado. Então, tem que plastificar. Mas ficou lindo, né? Perfeito. Um quilo. Então. Um quilo. Dois quilos e meio. Então, vale muito a pena, né? A fazer essa multiplicação. E esse sabão aqui, ele tem N's maneiras de você fazer. Você pode tá usando ele como sabão em pedra, né? Pra tá lavando aí suas roupas. Lavando louça. Pode tá deixando ele secar. Pode tá deixando ele secar. Fazer sabão em pó. E fazer sabão líquido. Lembra aquele tantinho que sobrou na bacia? Aqui. Deu um sabão líquido. Que eu posso usar como sabão líquido. Ou como detergente. Olha o caimento dele. Sem baba nenhuma, tá vendo? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, Nancy. Está aqui. Ontem, deu um probleminha no meu celular. Eu tava mostrando. Ia mostrar pra vocês os outros sabões que iam cair no canal. Teve um probleminha. Mas, marido chegou e resolveu, né? Então, tá aqui, ó. Perfeito. Nosso sabão de coco. Perfumado. Ficou branquinho, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha. Compartilhe. Comentem. Se inscrevam, tá? Eu vou deixar o link aí de um parceiro que tem N produtos pra sua casa, seu carro, pra sua moto, eletrodoméstico, eletrônicos. Com preço justo e o mais importante, confiável, tá? Então, aqui, a pedido da minha seguidora Nancy, tá aqui. Um abraço, Nancy. Beijos e até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.